Eu sei que uma solução para isso é a questão dos sócios-torcedores, pela velha história de fidelização dos torcedores, de facilitar cada vez mais a vida dele. Como é que está o mandamento para essa questão? Nós estamos com o projeto adiantado, já temos um projeto de mídia na nossa mão, mas esse não é o problema não, o problema vai ser ano que vem. O ano que vem nós vamos ter um estádio de 30 mil pessoas. O ano que vem nós temos independência. O ano que vem vai acabar o problema, porque nem no estádio vai vender ingressa. Então você imagina no Mineirão, está dando isso? Quando for independência, se não for feita uma fidelização, um negócio muito bem organizado. Mas o que eu estou dizendo é que houve uma mudança de cultura. Nessa mudança de cultura, o atleta começou a pôr 5, 6, 7, 8 mil pessoas no Mineirão. Então não houve problema. Quando a torcida começou a lotar o Mineirão, começou o problema. Está certo? Então, quer dizer, nós estamos abrindo o anel superior, a partir de quinta-feira. Acabou? Acabou. Nós vamos abrir o inferior. Acabou? Acabou. Nós vamos abrir a geral. E assim sucessivamente. Toda vez que acontecer esse problema de 15, 20 mil pessoas e comprar ingresso faltando 10 minutos para o jogo, isso vai acontecer. Então é para não ficar todo jogo, ah, não cuida, não olha, a torcida é castigada. Ela foi castigada mesmo. Mas não foi por causa disso, não. Ela foi castigada por outros motivos. Calil, aproveitando que o assunto é torcedor, tem muitos torcedores reclamando que não estão podendo mais entrar aqui no CT. Aquela história de querer tirar foto com os ídolos, ver um treino ou outro, desde que você assumiu, isso foi proibido, não está funcionando pelo menos, né? Por que essa decisão? Tem algum critério? Tem alguma coisa que te levou a tomar essa decisão? Isso é por tempo determinado, indeterminado? Olha, não, não, nós estamos fazendo um plano que sempre teve, está certo? Do torcedor, até faz parte do plano do sócio-torcedor, da visita ao CT. O que não pode, o dia que eu cheguei aqui na sexta-feira, é carro de autoescola com som, com cara sem camisa, arquibancada aparecendo no jogo, entra quem quiser. Isso aí não vai mesmo, porque na sua empresa não se entra. Eu já fui lá, lá tem guarita, tem porteiro, tem que falar onde que vai, fazer o quê, porque é lugar de trabalho, né? Porque é lugar de trabalho. Então, quer dizer, toda empresa tem uma metodologia de trabalho, né? No dia que eu puder entrar em qualquer emissora que está no porto, todo lugar eu paro e pergunto quem eu sou, para onde eu vou. Por que que é que é isso? Isso aqui é lugar de trabalho, de gente trabalhando. Lugar de torcida no Mineirão, visita sim. Quero visita de creches, quero visita de escolas, eu quero fazer uma coisa mais institucional, e sim. Agora, lugar de atleta, que é no Mineirão, isso sempre foi. Eu mesmo fiquei sem vir aqui três anos, não tinha nada a fazer aqui. Então, isso é absolutamente normal, é comum. Agora, nós estamos fazendo um plano organizado, para que venha, assim, ser sorteado, ou ser escolhido, escolas, para vir aqui. Mas não tem tempo para isso. E o torcedor comum, digamos assim, que não serve de creche, escola, quiser vir aqui para ver um treino no sábado, como acontecia antigamente, pelo que eu entendi, não vai acontecer mais. Vai acontecer, dentro de um projeto que está sendo feito. Vai acontecer sim. Não o que era. O que era, nunca mais. Pelo menos nos próximos anos. Previsão, não, você tem... Não, ainda não. Você tem algum comentário sobre o seu julgamento, ou o seu batalete, o seu financiado, o momento que foi publicado, o seu batalete julgado, pelas declarações da Força Clássica contra a arbitragem Unidas? Olha, eu estou preparando a minha defesa. Está certo? Eu estou sendo agredido e vou agredir. Nós estamos requerendo os inquéritos que estão lá adormecidos na federação. Nós vamos ver como é que vai ser o comportamento do Tribunal de Justiça, porque eu não sou o único que reclamei. O presidente do Cruzeiro mesmo, em outras épocas, reclamou com veemência e com palavras também muito duras. O próprio Ricardo reclamou. O próprio Ziza reclamou. Nós tivemos aí já afastamento do senhor Lincoln. O Atlético, ele voltou. Quer dizer, o Atlético nesse assunto não parou, não. Vai ter muita coisa ainda para ser feita. Ficou em inquéritos adormecidos? Nós temos inquéritos lá, uai. Uai, eu li nos jornais, uai. Nós temos inquéritos de passagem, nós temos inquéritos de juiz denunciando, juiz denunciando resultado, assédio moral para resultado. Eu tenho isso tudo, eu estou juntando esses documentos todos. Não estou falando aqui, não. Não, está tudo o que eu li e meus advogados estão recolhendo o que aconteceu nesses anos na federação. E o que foi? Rapidinho, você já tem um prazo para apresentar esse denúncio? Não foi citado ainda. Ainda não foi citado. Eu li pela imprensa. E você acha que depois das suas declarações alguma coisa mudou na arbitragem do Campeonato de Nego? Como é que você viu os jogos que foram habitados após as suas declarações? Não. Esse jogo que teve uma questão aí do Cruzeiro e do Itaba? É, esse é um também que podia, porque olha, nós temos 25 hábitos, não é isso, na federação? 25 hábitos, na primeira edição. Eu acho que tem três que devem descansar. É o Renato, que apitou o Cruzeiro e do Itaba, que apitou o Atlético América. Não foi ele que apitou o Atlético América? É, é. Que fez aquela cirurgia. É o Ricardo. E é o Alisson. Estão sob suspensão. Agora nós temos 22 hábitos para apitar. Então eu acho que até assintoso com a gente. Pô, nós estamos pedindo para tirar o chefe e três. É só para um chefe novo e ainda sobram 22, se são 25. Então eu não estou entendendo o problema. O meu julgamento é um. O problema de apurar, peraí. Vamos julgar, vamos condenar e tudo. Mas peraí, você dá licença, está afastado. Você também, vou acabar por a ação. Né, né, quer dizer, não houve investigação. Houve simplesmente uma coisa. Vai haver uma condenação. E eu vou procurar provar a verdade através de outras linhas sem ser até J.D. Você acha que nada mudou, então, na arbitragem? Olha, a partir do afastamento desse rapaz que apitou o jogo do Cruzeiro, eu acho que aí nós vamos ter um habitat tranquilo. Carinho, em julho de 2002, você fez algumas opções, foi impunido, um ano. Você acha que você tem agora que ser penalizado novamente e tem que cumprir uma suspensão, digamos assim, e nada mudar de novo? Como é que você vê isso? Não, isso aí não, porque o TJD é formado por gente bem. Apesar de ter uns dois ou três lá que vão votar com a federação, lá são advogados, homens que conhecem a lei, que conhecem a história. Há um histórico, há um histórico. Nós vamos apresentar, nós já fomos alguns deputados, nós não podemos chegar no Ministério Público como uma banana, com entrevista de um presidente aloprado, como eles gostam de dizer. Nós vamos chegar com um monte de papel debaixo do braço. O braço está aqui, ó. O que esses papéis contêm? Aí, aí tem que ver com... Nem eu sei. Eu sei que vai dar um... São denúncias? Não, são coisas que aconteceram, que estão na imprensa, que estão nos inquéritos. Está cheio de coisa aí. Eu não vou assistir, igual eu li hoje, ficar 500 dias afastado do futebol, onde eu fui colocado com legitimidade, não ganho salário, não fui eleito, porque o presidente da federação está agarrado, apaixonadamente, num chefe de arbitragem que já foi colocado em suspeita mais de quatro ou cinco vezes, como eu tenho a documentação toda. No dia da foto do jogo, você falou em quadrilha. Você mantém essas declarações? Ou aquilo foi coisa de coração, emoção? Deixa eu te falar uma coisa. Qualquer coisa errada que tenha mais de três pessoas, segundo me informaram, é quadrilha. Quadrilha não é palavrão. Coisa errada com mais de três é quadrilha. Isso não é ofensa para ninguém. Se tem mais de três fazendo coisa errada, é quadrilha. O Calírio não agiu por emoção. Sabia o que estava dizendo. Olha, eu não nasci cego. Então, se foi só eu que vi aquilo que aconteceu no Mineirão, eu sou doido. Só eu que vi. Eu dei números. A imprensa não divulgou muito. Não, mas eu dei números. Aquele rapaz que expulsa dois, três do Cruzeiro, no 2008 ele já repetia a dose. Olha, gente, eu quero avisar uma coisa. Se o Atlético não perde três pontos para o Cruzeiro, e se o Uberlândia não é operado em Uberlândia, o Atlético é líder do campeonato. O Atlético é líder do campeonato. É só essa gravidade. Mas eu não vim falar disso. Vim falar de torcida e de Mineirão. Mas já que falado, está falado, é isso mesmo. O Galo! O Galo! O Galo!